Tendo em vista tudo o que foi dito e demonstrado nos últimos vídeos da série a mãe de todas as bolhas aqui no canal Investimento Fácil, você pode estar se perguntando aonde colocar o seu dinheiro de modo a proteger a sua carteira de investimentos caso um desastre econômico como descrito aqui de fato aconteça. A seguir, pretendo apresentar alternativas de investimentos que respondam a esse questionamento. São sugestões de ativos que possuem bons históricos em momentos de crise no sentido de preservação do valor do seu patrimônio, além de apresentar no final do vídeo uma sugestão de ativo que seria na verdade uma aposta. Entretanto, gostaria de ressaltar que essas são apenas sugestões do autor deste conteúdo e de que a responsabilidade pela compra ou não desses ativos é única e exclusivamente de quem está assistindo ao vídeo. Dito isso, vamos em frente. Em primeiro lugar, tenha dinheiro em caixa. Você já imaginou chegar no seu banco ou no caixa eletrônico no dia do seu pagamento e simplesmente não conseguir sacar um real sequer? Ir no supermercado e na hora de passar no caixa o seu cartão de débito ou crédito não funcionar? Abrir o aplicativo do seu banco e não conseguir acessar sua conta? Ir no banco pegar um empréstimo em plena segunda-feira de manhã e encontrar o banco fechado? Nesse cenário, como você pagaria suas contas? Como você iria fazer as compras do mês no supermercado? Como você iria pagar a mensalidade da escola do seu filho? Pois é, provavelmente depois de escutar isso você deve estar pensando. Que viagem? Isso é uma crise econômica ou um apocalipse? Pois saiba que isso não é nem de longe um exagero. A grande maioria da população não sabe e nem faz a mínima ideia, mas em 2008, nos primeiros momentos do pânico da quebra do Lehman Brothers, estivemos a poucas horas no total colapso do sistema financeiro mundial. Paul Kanjowski, um ex-congressista americano, revelou em entrevista que em uma reunião de emergência com o então secretário do Tesouro, Hank Paulson, e o ex-presidente do Banco Central, Ben Bernanke, foi explicado aos membros do Congresso americano que às 11 horas da manhã do dia 15 de outubro de 2008, o Federal Reserve percebeu que mais de 550 bilhões de dólares tinham sumido do sistema em questão de poucas horas e que se nada fosse feito, a situação seria a seguinte, como ele mesmo descreve. Look, I was there when the secretary and the chairman of the Federal Reserve came those days and talked with members of Congress about what was going on. It was about September 15. On Thursday at about 11 o'clock in the morning, the Federal Reserve noticed a tremendous drawdown. The money market accounts in the United States to the tune of $550 billion was being drawn out in a matter of an hour or two. They decided to close the operation, close down the money accounts, and announce a guarantee of $250,000 per account so there wouldn't be further panic out there. And that's what actually happened. If they had not done that, their estimation was that by 2 o'clock that afternoon, five and a half trillion dollars would have been drawn out of the money market system of the United States, would have collapsed the entire economy of the United States, and within 24 hours the world economy would have collapsed. Now, we talked at that time about what would happen if that happened. It would have been the end of our economic system and our political system as we know it. O ex-assessor do secretário do Tesouro americano, Neil Kashkerry, em discurso no Congresso para aprovar um pacote emergencial de resgate em outubro de 2008, descreveu o possível colapso financeiro que poderia acontecer da seguinte forma, abre aspas, literalmente, seu caixa eletrônico não funcionaria. Você digita seu código, nenhum dinheiro sai. Você recebe seu pagamento e você não pode sacá-lo. Fecha aspas. O senador Richard Burr, na época presidente do Comitê de Inteligência do Senado americano, após uma conversa com o então secretário do Tesouro americano, o ex-secretário do Tesouro Hank Poulson, na sexta-feira, três dias antes da quebra do Lehman Brothers, ligou para sua esposa, avisou que não iria para casa naquele fim de semana e mandou ela sacar o máximo de dinheiro que ela conseguisse, pois, segundo suas próprias palavras, ele estava certo de que na segunda-feira, quando ela fosse ao caixa eletrônico, a última coisa que ela iria conseguir encontrar seria dinheiro. O ex-secretário do Tesouro americano, Timothy Geithner, certa vez em entrevista, disse, abre aspas, chegamos excepcionalmente perto. Você podia ouvir o medo e o pânico em suas vozes, porque qualquer um que vivesse naquele mundo, naquela época, administrando o negócio, sabia que estávamos à beira de perder a capacidade de funcionamento. Fecha aspas. Na história, tivemos inúmeros casos em que o sistema financeiro de um país foi completamente desligado e as pessoas ficaram sem qualquer acesso às suas contas bancárias ou a qualquer tipo de linhas de crédito. Alguns exemplos são inclusive bem recentes, como no caso do Chipre, em 2013, e da Grécia, em 2015. Mas nenhum desses casos chega perto da escala de colapso potencial que possivelmente possui a próxima crise, principalmente no que se refere ao contágio sistêmico entre países de todo o globo. Metais preciosos Metais preciosos como o ouro e a prata possuem as três características necessárias para serem consideradas como moedas. Podem ser usadas como meios de troca, unidade de conta e reserva de valor. Não à toa, esses ativos foram utilizados durante milhares de anos como a moeda dos principais impérios da história. Apesar de hoje não possuírem o mesmo papel e a importância que tiveram durante milênios, esses metais preciosos continuam possuindo as três características fundamentais para serem consideradas como moeda, além de serem consideradas como ativos de alta escassez e que, diferentemente das moedas fiduciárias, não podem ser impressas ao bel prazer de um banco central. Isso faz com que esses ativos sejam considerados portos seguros em momentos de crise, o que faz com que sejam bastante demandados nesses períodos, principalmente em cenários de forte desvalorização da moeda local. A alta demanda por metais preciosos de países como Rússia e China, que triplicaram quantidade de ouro em posse de seus governos nos últimos dez anos, enquanto que no mesmo período reduziram a representatividade dos treasores americanos em suas reservas, somada à impressão desordenada de papel moeda que ocorreu nos últimos anos pelos principais bancos centrais ao redor do mundo, fez com que o preço do ouro tenha disparado. Especialistas no metal amarelo como Peter Schiff e Jim Rickards prevê que, como consequência de uma possível crise de confiança no sistema monetário mundial, os preços dos metais preciosos irão subir vertiginosamente em breve, com o ouro podendo chegar à casa dos 10 mil dólares a onça. Mercado de ações Sim, pode parecer contraintuitivo correr para a Bolsa de Valores em meio a um pânico financeiro, mas também existem formas de ganhar dinheiro na Bolsa com o mercado em baixa. Levando-se em conta o cenário de desastre econômico, Ações de empresas relacionadas à extração de recursos naturais como empresas de mineração, produtoras de energia, além de empresas relacionadas a serviços essenciais como agricultura e fornecimento de água, podem apresentar excelente desempenho. Além disso, também é possível ganhar muito dinheiro no mercado acionário apostando na queda dos mercados através de operações como a venda descoberta ou comprando opções de venda, também conhecidas como PUTs, além de outras alternativas. Entretanto, para isso você precisa ter um excelente time, o que não é para qualquer um. Moedas estáveis O franco suíço, por exemplo. A Suíça possui um longo histórico fiscal sólido, além de possuir um seguro e estável sistema bancário estritamente segregado do sistema bancário europeu. Possui um mercado de capitais com baixa volatilidade e apresenta dados baixíssimos de desemprego, além de uma balança comercial positiva. Terras produtivas Terras produtivas, ou mais especificamente propriedades rurais, possuem a capacidade de extrema importância de produzir alimentos, ou seja, você consegue através de sua propriedade produzir o básico para a subsistência de qualquer pessoa. Além desse fato, propriedades rurais costumeiramente estão longe de centros urbanos, que em momentos de crises econômicas mais severas acabam apresentando por consequência crises civis que se refletem no aumento de índices de violência. Criptomoedas Criptomoedas são ativos muito recentes. A primeira criptomoeda da história, o Bitcoin, surgiu apenas em 2009, logo após a última crise econômica global. Portanto, não dá para saber com toda certeza como será o comportamento desse tipo de ativo em um momento de crise. Muitos especialistas acreditam que o Bitcoin e demais moedas digitais são apenas uma enorme bolha ou um esquema de pirâmide que não sobreviverá por muito tempo, pelo menos não nas cotações atuais, principalmente em um cenário de crise de grandes proporções. Já os defensores dessas moedas digitais acreditam que o fato desses ativos não serem controlados por um banco central e estarem fora do mainstream do sistema financeiro seja uma vantagem para as criptomoedas em um cenário de crise. Eu não sou nenhum especialista em moedas digitais. Pouco entendo do assunto, mas eu acredito que vale a pena riscar e colocar uma quantia mínima de seu portfólio nesses ativos e vou dizer o porquê. Em um primeiro momento, no nascer de um possível pânico financeiro como o de 2008, devido ao Flight to Quality, que é um movimento em que os investidores vendem ativos de risco e correm para investimentos de maior segurança, provavelmente o preço desses ativos desabaria devido ao medo e à desconfiança que se tem sobre eles, fazendo com que as cotações dessas moedas seguissem as cotações das bolsas de valores do mundo todo, indo ladeira abaixo. Entretanto, o desencadear de uma crise de confiança no sistema monetário faria com que as pessoas fugissem de moedas controladas pelos bancos centrais e buscassem qualquer outro ativo que lhes permitissem proteger seu patrimônio. Portanto, além de terrenos, obras de artes e metais preciosos, eu acredito que uma classe de ativos que teria grandes chances de se destacar bastante nesse cenário de desconfiança no sistema monetário tradicional seriam as criptomoedas, justamente pelo fato de elas não serem controladas por um banco central e, portanto, terem uma oferta limitada. Mas esse é um cenário muito incerto, portanto o que eu sugiro é que se você for investir, coloque uma quantia mínima nesses ativos, somente aquilo que você está disposto a perder, pois se der errado, o máximo que você pode perder é 100% do que você investiu, mas no caso de se estar certo, não existe limite para a valorização possível desse ativo. O máximo que você pode ganhar pode ser 100%, 1000%, 100.000% e por aí vai.